Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês descansados? Eu espero que vocês já tenham aproveitado esse tempo já para ir ao banheiro, para tomar uma água, para almoçar, que não almoçou ainda, para ter feito um lanche aí que já almoçou, já estava com fome. Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, o nosso segundo momento, né? Mais um momento aí de muito aprendizado, onde a gente vai estar aqui compartilhando os nossos conhecimentos, né? E assim a gente construir o nosso próprio, né? Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje a gente vai falar aí sobre o gênero verbete, mais um gênero textual. E aí você sabe o que é um verbete? Você pode não estar associando o nome ao seu significado, né? Ao que vocês utilizam, mas vocês já utilizaram esse gênero aí várias vezes, tenho certeza, principalmente aí no seu ambiente escolar, certo? Ou em casa também, porque às vezes vocês fazem uma pesquisa aí desse gênero aí, quando vocês querem saber o significado de algo, que algo, pró? Vamos ver aí o que que é. Pense aí na escola do passado. Aquela escola do tempo dos seus avós, do tempo dos seus pais. Pense aí nessa escola. Como é que os seus pais, os seus avós faziam para descobrir o significado das palavras? Como é que eles descobriam o significado das palavras? E aí? Pergunte aí para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, a sua avó, a sua tia, o seu tio que esteja aí próximo de você. Como é que eles descobriam o significado das palavras? Como é que eles faziam isso? Como é que eles buscavam informações de um tema? Por exemplo, ah, eu quero saber sobre os peixes de água doce. Como é que eles faziam para poder descobrir, ter algumas informações em relação a esse tema? Quais eram os recursos que eram disponíveis para eles neste período aí, para que eles pudessem fazer o levantamento aí desse conhecimento, né? Desse significado aí da palavra, do tema. O que que eles faziam? Podem perguntar aí, vocês vão ver que eles utilizavam dois instrumentos para que eles pudessem ter acesso aí a essa informação? Que conhecimentos são esses? De que materiais são esses, aliás? O uso do dicionário, para que eles pudessem aí ver o significado de alguma palavra, né? E o uso da enciclopédia, né? Que eles utilizavam para ter informações em relação a um tema. Mas e agora, no século XXI, no tempo de vocês? Como os leitores fazem quando eles querem descobrir o significado de uma palavra ou saber a respeito de algum termo, né? De algum tema? Como é que nós, vocês aí de casa, né? Eu aqui, nós, em nosso tempo agora, em pleno século XXI, como é que a gente faz quando a gente quer saber o significado de uma palavra ou quando a gente quer saber mais sobre o uso de um termo, né? Ou um tema. Geralmente, o que que a gente faz? Hum? Me diz aí. Nós vamos lá, ó, na internet, né? A gente vai acessar ali a internet para que a gente... A gente simplesmente coloca a palavrinha lá, significado de tal palavra, e aí vai aparecer uma lista de sites que vão ter enciclopédias, dicionários, né? Que vão falar sobre o termo, né? Ou então, no caso da enciclopédia, ou então dicionários para falar sobre o significado aí dessa palavra. Verbete tem características próprias? Tem. Como qualquer outro gênero, os verbetes, eles também apresentam as suas próprias características. E a gente vai estudar sobre essas características. E o que que mudou com o passar do tempo? E por que que mudou? Com o passar do tempo, né? As coisas ficaram mais fáceis. Imagine aí, para você buscar o significado de uma palavra, até que é fácil, né? Pelo dicionário, porque nós vamos ter palavras ali em ordem alfabética, né? Mas, esses dicionários, eles também precisam ser mudados, né? Então, aquele dicionário lá antigo, lá da época dos nossos pais, não servem para a gente hoje. Por que que não servem? Porque nós passamos, por exemplo, por uma reforma ortográfica, né? Onde algumas palavras, elas passaram a escrever, perderam o item, começaram a ser escritas juntas, né? Palavras compostas, e outras palavras perderam o acento ou ganharam o acento. Então, mudou bastante. Fora as novas palavras que vêm surgindo. Então, a gente precisa ter um dicionário mais atualizado. E o que que isso tem a ver, então, com o quanto ao que mudou com o passar do tempo? Além de ser necessário a gente ter esses dicionários mais atuais, algo que mudou bastante, que nos ajudou, foram essas plataformas digitais, né? Onde a gente vai ter aí o dicionário digital, a gente vai ter também a enciclopédia digital. Então, facilitou bastante aí para a gente, né? Fora que a gente vai ter essa resposta de forma bem mais rápida, nós vamos ter também um leque aí de sites disponíveis aí para a gente estar comparando aí os significados aí ou o estudo aí dos termos, né? Olha só isso aqui. Grilo. SM. Significa substantivo masculino. Inseto que dá grandes saltos e produz um ruído muito expidente. É o primeiro significado. Dois. Barulho de lataria de carro. É outro significado aí para a palavra grilo. E três. Coisa que fica incomodando a pessoa. Preocupação, problema. Ah, eu estou com um grilo aqui na minha cabeça. É uma preocupação, é um problema, né? Então, nós temos aí três significados da palavra grilo. Esse texto que você leu, ele é o quê? Ele é um bilhete? Não, né? Ele é um convite? Também não. É um anúncio? Não. Ele é o quê? Ele é um verbete? Ele é um verbete, né? Então, o verbete é esse tipo de texto. É um gênero textual que, neste caso, vai falar sobre, né? Dá o significado aí de uma palavra, certo? Ou também há os verbetes de enciclopédia, que é quando dá informações em relação a um termo. Verbetes, então, são textos de divulgação científica. A gente já falou sobre esses textos de divulgação científica. que são caracterizados por sua precisão e brevidade, encontrados principalmente em dicionários e enciclopédias. Então, verbetes é um tipo de quê? De texto de divulgação científica. Uma vez que vai estar ali o significado de um termo, vai estar ali o significado de uma palavra, né? Que não é aleatório. Eu acho que é isso. Não, exige aí estudo, né? E é encontrado aí de forma que há uma precisão nesse tipo de escrito, uma brevidade, né? Bem simples, é bem pequenininho ali esse texto e qualquer pessoa pode ter acesso. Uma vez quando a gente falou sobre o gênero de textos de divulgação científica, tem que ser uma língua, uma linguagem aí mais simples, né? Os verbetes, eles são utilizados quando não se consegue fazer inferências sobre o seu significado, o significado de uma expressão, de uma palavra, a partir do seu contexto. Ou para se obter dados mais específicos a respeito de algum vocabulário. Quando vocês têm, por exemplo, dificuldade, alguém fala uma palavra diferente, né? E aí vocês querem saber o significado, vocês vão utilizar o quê? Os verbetes. Que estão aonde? No dicionário, né? Ou quando vocês querem saber informações sobre um termo, vocês vão utilizar também o quê? Verbetes. Que vão estar em quê? Em enciclopédias. Que podem ser aquela enciclopédia física ou pode ser uma enciclopédia digital. Certo? Outra forma também da gente utilizar os verbetes não é somente associado aí à questão do significado, né? Uma vez que a gente também pode descobrir o significado de uma palavra, a depender do contexto onde ela está ali. Certo? Mas a gente também precisa utilizar os verbetes quando a gente tem dificuldade em escrever uma palavra, por exemplo, né? A gente vai utilizar o dicionário, né? Para que a gente veja como é que é escrita aquela palavra. Se tem acento, né? Se tem SS, se é com C, né? Dentre outros probleminhas que a gente pode apresentar em relação a um vocábulo. É um gênero textual que pode ser encontrado, como eu disse para vocês, em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal, ou seja, eu não vou falar o que eu acho, não. E que é geralmente escrito em uma linguagem mais formal. Uma vez que se trata de quê? De um texto de divulgação científica. E aqui a gente tem enciclopédias, né? Que é enumerado de 1 a 10. E aí, na casa dos seus avós, vocês já viram esse tipo de livro? Na casa da minha avó tinha, sim. Inclusive, era até enumeradinha, sim. Onde a gente abria lá e a gente via estudos, né? Sobre vários termos relacionados à física, relacionados à ciência, matemática, né? Era tudo divididinho. E também o dicionário, né? O dicionário de língua portuguesa. Nós temos vários tipos de dicionários que se forou. Várias outras pessoas. O mais famoso é o Aurélio, né? Que a gente utiliza aí mais comumente nas nossas escolas. Mas nós temos outros autores aí também. E o dicionário digital também. A gente costuma utilizar enciclopédias digitais também. Dicionários. A gente vai ver qual a diferença de dicionários e enciclopédias, certo? O dicionário apresenta o maior número possível de significados de uma palavra. E exemplos do seu uso em vários contextos. Então, geralmente, nós vamos ter ali no dicionário, né? A palavra, a sua classificação gramatical, o significado dessa palavra, né? Os vários significados, como a gente viu com a palavra grilo. E ainda a gente pode ter aí o uso, né? Exemplos aí do uso dessas palavras em vários contextos. Glossários e enciclopédias são mais resumidos, apresentando o significado de uma palavra em determinado contexto de uso. Pode conter informações variadas e importantes sobre o assunto ou sobre uma personalidade, por exemplo. As enciclopédias são obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais mais significativas, organizadas em verbetes. A intenção comunicativa é ampliar o conhecimento do leitor sobre o texto, né? Sobre o que o texto aborda. Então, o dicionário, a gente está mais ligado à questão do significado das palavras. E as enciclopédias, elas vão trazer aí informações sobre um termo, né? Que tem como objetivo ampliar o conhecimento deste leitor em relação àquele texto. Como, por exemplo, a gente tem aqui minha primeira enciclopédia sobre o corpo humano. Essa enciclopédia, ela vai falar sobre o corpo humano, né? Sobre a célula, sobre o tecido e vai trazer informações sobre órgãos, sobre isso. Verbete de dicionário. Então, é um texto objetivo, né? Bem simples, rápido, que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra. E eles são organizados segundo a ordem alfabética e contém subdivisões. Geralmente, em um dicionário, esses verbetes de dicionário, eles vão estar organizados ali em ordem alfabética. E quando você vai ver a paginação lá, né? Cada página vai haver ali em cima, no canto esquerdo, né? Nós vamos ter aqui a primeira palavra, as primeiras palavras ali, onde vai ter o primeiro verbete, né? E no lado direito, canto superior direito, a última palavra da página. Então, fica bem mais fácil aí para a gente procurar aí a palavra que a gente quer saber o significado. E aqui nós temos alguns tipos aqui de verbetes, né? O primeiro é um bem simples, né? Onde nós temos dormir, tem a separação de sílabas, dormir, né? Duas sílabas. A classe gramatical, que seria verbo. E o que significa? Pegar no sono. Descansar no sono. Para termos boa saúde, precisamos dormir bem. As corujas dormem de dia. E aí a gente dá a utilização das palavras em algumas frases. Dormir. Outro dicionário aí, ó. Dormir. Tem a separação. VB significa verbo, que é a classe gramatical. Significados, né? O 1. Quando você dorme, você em geral está com os olhos fechados, em pleno sono. Isto é, sem atividade física ou mental voluntária. E aí a gente tem o exemplo, né? Ela dorme tranquilamente. Ele dormia um sono profundo. E nós temos o segundo significado, que é o significado figurado. Dizemos que uma pessoa dorme no ponto. Quando não presta atenção a algo ou perde uma oportunidade. E aí a gente tem a utilização dessa palavra aí em uma frase. Dormiu e perdeu lugar na fila. Significa que dormiu no ponto, né? No sentido figurado. E não que dormiu exatamente ali, né? E aí a gente tem a conjugação do quadro 3. Dormir, né? E aí fala sobre qual é o tipo. Se está no presente, né? Durmo. Dormes. E etc. Quais são os elementos que estão presentes, então, em um verbete? Primeiro nós temos a entrada, né? Que é a própria palavra, que geralmente, quando se trata de um dicionário digital, ela vai estar em outra cor, né? Ou se for no dicionário físico, vai estar em negrito, vai estar destacado ali essa palavra. Vamos ter também a definição, né? Do que seria essa palavra, ou as definições, pode ter mais que um significado. A origem, né? De onde é que vem essa palavra. Por exemplo, aí, biografia. Bio, no significado, no sentido, significa vida. Grafia escrita, escrito sobre a vida, né? E sobre a origem também a gente pode ter aí algumas palavras que têm origem do latim, né? Do grego e tal. A finalidade, né? Da palavra, inclusive a sua própria utilização aí dentro das frases, com os exemplos. E informações históricas sobre aquela palavra, né? E as classificações gramaticais. Se é um substantivo, se é um verbo, né? Se é um adjetivo. Por exemplo, biografia aí. O SF significa o quê? Substantivo feminino, certo? E a fonte da pesquisa também, né? Que seria de onde é que foi retirada aquela informação. A gente vai ter também. O conhecimento científico foi por muito tempo restrito a poucos. A organização da enciclopédia e seus verbetes foi uma das primeiras tentativas de compilação do conhecimento das diversas áreas. De uma forma mais simples, de uma forma breve, com o intuito de que? Divulgação para o público leigo. Por isso que esses verbetes, né? Que a gente encontra aí nos dicionários, que a gente encontra aí nas enciclopédias, eles têm uma linguagem mais simples. Porque o objetivo é essa divulgação científica, né? Então vai ser explorado aí, vai ser lido aí por um público mais leigo, que não tem tanta informação, conhecimento científico para aquilo. O verbete, ele é, portanto, um gênero específico na esfera da divulgação científica. E aqui a gente tem um verbete. Onde é que se veicula esse verbete, né? Se trata aí de quê? De uma enciclopédia digital, né? Pelo que a gente pôde ver. Quem é que produziu aí esse verbete? Nós temos aí a fonte, a enciclopédia digital, a escola britânica, e está aí no Google, né? E a quem se dirige? A todo um público, né? Esse público leigo. A título na página tem reino animal, né? Esse título refere-se a um conjunto, a uma espécie ou a um conjunto delas? A um conjunto, reino animal. Então nós vamos ter várias informações de seres vivos que fazem parte deste reino. Há uma introdução apresentando a espécie do reino animal, que será especificado logo abaixo? Ah, sim. E aí a gente tem uma introdução e depois leia mais sobre os peixes. E aí a gente clicando aí nessa palavra peixes, que está de azul, a gente vai ter mais informações sobre eles. Como estão escritos os verbetes? Em letras maiúsculas ou minúsculas? A gente tem aí em letra minúscula, né? O verbete, porém, a palavra, ela vem destacada, está em tamanho maior. O significado é registrado de maneira rápida, com frases curtas. O que acontece? O que iria acontecer se a gente clicasse no verbete lá, gripado de azul? A gente iria ser direcionado a outra página, né? Então, nós temos enciclopédias digitais que trazem uma característica que é muito interessante, como a presença desse hiperlink, né? Que é essa palavrinha aí em azul que vai nos direcionar a outra página de forma automática ao clicar, né? E para manusear, a gente só clicando ali naquela palavra e automaticamente a gente vai acessar informações sobre esse termo, destacado naquele caso, peixes, né? E vai possibilitar aí um diálogo mais amplo com o interlocutor. E aqui a gente tem um verbete de livro. Como é que é a formação desse verbete de livro? Olha só, nós temos aí a palavra de entrada, né? A entrada aí que seria essa palavra destacada e castelo, que é a que a gente vai querer saber o significado. A escrita de verbete, duas vezes por uma ao lado da outra, né? A gente vai ter aqui a separação de sílabas, nós vamos ter aí a utilização de cores diferentes, o uso de recurso gráfico como parêntese para separar o verbete em sílabas. Nós temos dois verbetes aí, né? O uso da cor amarela significa a sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte. E nós vamos ter ainda a classificação morfológica. E em seguida, temos uma frase curta para demonstrar aí como essa palavra poderia ser utilizada dentro de um contexto. Para finalizar, nós temos um exemplo no uso da palavra castelo, que está aí em Itália. Nos verbetes de livro, novamente, a remissão aparece com o vídeo ou veja também, né? Porque a gente pode saber o significado aí de outras palavras que estejam associadas com essa palavra que a gente buscou, ou com o termo que a gente buscou. E aí, os dicionários que seguem em ordem alfabética, como eu falei para vocês, já para facilitar a nossa pesquisa, nós vamos ter uma palavra de destaque, que é aquela palavra que a gente está querendo saber o significado, a classe gramatical dessa palavra, né? Por exemplo, o grilo, o substantivo masculino, o sentido, o significado das palavras. E, como eu disse para vocês, nós temos vários tipos de dicionário, o mais famoso dele é o dicionário Aurélio, que ele foi escrito por Aurélio Buarque de Holanda, mas a gente tem outros tipos de dicionário também. E para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, um pequeno vídeo sobre verbetes de dicionário. Vamos assistir? Oi, tudo bem com você? Hoje, a gente vai falar sobre os verbetes de dicionário. A gente vai conhecer algumas características do dicionário e dos verbetes que nos ajudarão a identificá-los. Uma dessas características é que os verbetes de dicionário sempre aparecem em ordem alfabética, para que fique mais fácil de a gente encontrar as palavras. Bom, os verbetes de um dicionário são, então, palavras no dicionário com separação silábica definição e, às vezes, com antônimos. Daqui a pouco, a gente vai ver um exemplo para poder identificar todos os elementos que caracterizam um verbete de dicionário. A separação das sílabas na palavra, a definição da palavra e os antônimos dessa palavra, que, às vezes, podem aparecer. Bom, hoje, eu trouxe um exemplo de verbete da palavra dormir. Vamos ler esse verbete e, depois, vamos tentar entender todas as informações que ele traz para a gente. Ele começa assim. Dormir. 1. Descansar em estado de sono. Adormecer. Antônimo de acordar. 2. Perder a sensibilidade de partes do corpo. Adormecer. Bom, o que a gente leu aqui foram duas definições diferentes para a palavra dormir. Se a gente for prestar atenção nessa palavra, no verbete que eu trouxe de exemplo hoje, a gente consegue perceber que ela aparece mais destacada do que as outras palavras da frase. Ela aparece em negrito. Isso porque, assim, a gente consegue saber claramente de qual palavra a gente está falando, o que ajuda também na hora de encontrar essa palavra num dicionário. Se a gente prestar um pouquinho de atenção nela, a gente vai perceber também que ela está dividida em sílabas, nas suas duas sílabas, dor e mir. Essa é uma característica do verbete de dicionário. Ele apresenta várias informações sobre uma palavra e, dentre elas, a sua divisão silábica. Como a gente pode ver, a palavra dormir está dividida em duas sílabas. Bom, logo em seguida, a gente tem as definições dessa palavra. O número 1 indica a primeira definição possível para a palavra dormir. Ela é a seguinte, descansar em estado de sono, adormecer. Bom, o que o verbete do dicionário está dizendo para a gente, então, é que dormir é a mesma coisa do que descansar em estado de sono. Logo em seguida, ele mostra para a gente uma outra definição possível sobre essa palavra, perder a sensibilidade de parte do corpo. Quando, por exemplo, o nosso braço, a nossa perna fica adormente. são dois significados diferentes para uma mesma palavra. Assim, a gente consegue perceber duas definições para ela. Bom, se a gente continuar lendo o verbete, a gente vai perceber que existem outras definições, mas vamos usar só essas duas primeiras para que a gente só consiga entender como funciona um verbete de dicionário. Tudo bem? Bom, uma outra característica sobre o verbete de dicionário é que, às vezes, ele pode apresentar para a gente um antônimo. Se a gente for ler a primeira definição, a gente vai perceber que no final dela a gente tem uma setinha vermelha apontando para trás e a palavra acordar. A setinha vermelha mostra para a gente que a palavra que vem em seguida é um antônimo da palavra do verbete, da palavra dormir. O antônimo é, então, uma palavra oposta, com um significado oposto. Vamos ler de novo para ver se a gente consegue entender melhor. Dormir. Definição número 1. Descansar em estado de sono, adormecer. Antônimo, acordar. Bom, o que o verbete está dizendo para a gente é que dormir é a mesma coisa do que descansar em estado de sono, porém, é o oposto, o antônimo, de acordar. Bom, uma outra característica do verbete de dicionário é que, às vezes, alguns trechos são abreviados. Se a gente for prestar atenção na terceira definição da palavra, a gente vai perceber que ela começa com fig, três letras e um ponto final. Essas três letras, F e G, indicam para a gente uma palavra abreviada, a palavra figurado. A terceira definição desse verbete, então, mostra para a gente uma definição no sentido figurado da palavra. É um pequeno trechinho abreviado para que ele caiba melhor nas páginas do dicionário. Bom, já que a gente falou de página, é importante que a gente saiba uma outra coisa sobre os verbetes, sobre os dicionários. Mesmo que a gente possa ter em casa, na estante da nossa prateleira, um livro, um dicionário impresso, existem também dicionários virtuais, dicionários na internet. Uma característica desses dicionários de internet que a gente pode ter em computador ou celular é que as palavras não precisam ser encontradas de acordo com a ordem alfabética. Enquanto que no dicionário impresso a gente precisa passar página por página para encontrar a nossa palavra, nos dicionários virtuais a gente procura a palavra fazendo uma pesquisa. É muito mais rápido de encontrar. buscando direto pela palavra. O exemplo que eu trouxe para a gente do verbete é um exemplo de um dicionário impresso. Nesse vídeo, nós falamos sobre o verbete de dicionário. Vimos que ele possui algumas características que a gente precisa conhecer não só para poder compreender um verbete de dicionário, mas também para que a gente consiga encontrar com facilidade as palavras em um dicionário impresso. Uma dessas características é a separação silábica. A palavra que aparece abrindo o verbete de dicionário geralmente aparece dividida de acordo com as sílabas. Uma outra característica importantíssima é que logo depois da palavra a gente possui sua definição. A definição da palavra no verbete de dicionário é o que mostra para a gente o significado dela. Vimos também que um verbete de dicionário, seja impresso, seja virtual, pode apresentar antônimos e sinônimos, ou seja, palavras com significado oposto daquela que estamos pesquisando ou palavras com significados iguais. Além disso, um verbete de dicionário também define a classe e gênero da palavra. Ou seja, é normal aparecer para a gente de maneira resumida em um verbete de dicionário se a palavra é um substantivo, um adjetivo, enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. Oi! A gente vai ficando por aqui, agora é a sua vez, pegue o seu percurso pedagógico, realize as suas atividades com muito cuidado, com muito capricho e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijo! Coração de cada um de vocês e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!